Este é o Celebridades em Destaque. Você provavelmente deve estar curioso para saber o que aconteceu, que culminou com a demissão de Silvio Almeida de titular da pasta do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Neste vídeo você vai ficar sabendo dos fatos mais importantes que levaram à demissão do ministro. Antes que eu te conte tudo o que está rolando nessa história, eu vou pedir o seu like, pois ele é muito importante para nós. Podemos começar? A demissão do ministro Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania ocorreu após denúncias de assédio sexual. Aqui está um resumo dos principais acontecimentos. Denúncias de assédio No dia 5 de setembro de 2024, a organização Mito Brasil confirmou que recebeu várias denúncias de assédio sexual contra Silvio Almeida. As vítimas relataram dificuldades em obter apoio institucional para validar suas denúncias. Reação do governo As denúncias foram inicialmente publicadas pelo portal Metrópolis e incluíam acusações de assédio contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. O presidente Lula considerou as acusações graves e insustentáveis para a manutenção de Almeida no cargo. Demissão No dia 6 de setembro de 2024, o presidente Lula anunciou a demissão de Silvio Almeida, afirmando que não poderia permitir a continuidade de alguém acusado de assédio em seu governo. Almeida pediu que as investigações fossem realizadas com rigor para provar sua inocência. Reações A demissão gerou diversas reações dentro do governo e na sociedade. A ministra Stergvek assumiu interinamente o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Esses são os principais fatos que levaram à demissão do ministro Silvio Almeida. E, por hoje é só. Não se esqueça de nos dar o seu like, e inscreva-se neste canal para ficar sempre bem informado. Você pode receber as novidades sobre as celebridades também pelo WhatsApp e pelo Telegram. Vou deixar os links fixados no primeiro comentário. Até o próximo vídeo.